A Árvore que Chorava Todos os dias, um grupo de anjos deixa o céu e sai pelo mundo com o objetivo de ajudar os filhos de Deus. Certo dia, logo nas primeiras horas da manhã, um desses anjos, ao passear pela terra, escutou um choro angustiado vindo de um campo. Então, ele resolveu descer, acreditando se tratar de algum ser humano em apuros. No entanto, ele se surpreendeu ao ver que quem chorava, na verdade, era uma árvore. Preocupado, o anjo perguntou a ela, Por que você está chorando desse jeito, dona árvore? E ela lhe respondeu, Estou chorando, porque junto com esse dia que começa agora, começa também o meu sofrimento. O anjo continuou com o interrogatório, Sofrimento? E o que te faz sofrer? É o calor do sol que te incomoda? Não, anjo, o sol me faz muito bem, respondeu a árvore. Então, o que é? A árvore, então, abriu o seu coração e foi sincera. O que me tem causado tanta dor são as pessoas, desde as crianças até as mais velhas. Elas atiram pedras em mim o tempo todo. Confesso que não consigo entender o porquê de tanta agressividade, já que eu faço de tudo para agradá-las. Só Deus sabe o tamanho do esforço que faço para produzir frutos deliciosos para essa gente, mas ainda assim sou apedrejada. Elas não gostam de mim, então não tem porquê eu viver. Quem dera, um raio caísse em cima de mim e acabasse de vez com toda essa dor. O anjo do senhor, então, sorriu aliviado. Em seguida, disse a árvore. Ah, então é isso? Você está enganada em relação ao sentimento das pessoas por você. A verdade é que elas gostam muito de você e dos seus frutos. Por isso, atiram as pedras. Querem apenas colher os seus frutos. Será, anjo? Perguntou a árvore, bastante surpresa. É claro que sim, minha amiga. Você tem abençoado a vida delas. Existe uma frase muito antiga criada pelos homens, que fala exatamente sobre o que você está vivendo. Sabe como é? Não sei. Eles dizem, ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Então, se alegre, minha amiga. Porque se você está sendo apedrejada, é porque você está produzindo algo muito bom. Quantas vezes nós sofremos e choramos quando somos apedrejados pelas pessoas, não é mesmo? Isso nos entristece e nos leva a pensar se realmente temos valor. No entanto, assim como essa árvore, precisamos entender que as pedras atiradas em nós revelam que estamos no caminho certo, produzindo bons frutos. E o melhor de tudo, Deus está vendo a intenção do nosso coração. E Ele promete nos abençoar cada vez mais se formos obedientes a sua santa e bendita palavra que nos diz. O justo é como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que Ele faz prospera. Salmos, capítulo 1, versículo 3. Que Deus abençoe a todos.